Equipe Naquele Pique RS Power Produtora Automotiva Equipe Encrenqueiros Clã A humildade faz a fama É o Ronald da Vida Equipe Mandelados Para cá, para cá, mão no chão Que ele pique Que eu vou na puta Para cá, para cá, para cá Para cá, mão no chão Que eu vou na puta Para cá, para cá, para cá Que eu vou na puta Joga pra trás O DJ do baile que sabe Joga a vantagem O DJ do baile que sabe Joga a vantagem O DJ do baile que sabe Joga a vantagem Eu e minha amiga Feito um vídeo com a sua música Só não lembro qual é Ela é influencer lá do Tik Tok Manda uma mensagem O nome é Nicole Prazer sou Dani lá da cachorrada Talvez você se recorde Cola lá em casa Hoje tudo pode Mas cola cedo bem antes das nove Com as novinha que é abusada Que é pra causa ibope Com suas amigas Ela faz Tik Tok Lá na minha cama Ela faz Pok Pop Toma Nicole Tome a sequência de roli Com a sequência de roli Com a Nicole Com a sequência de roli Com a Nicole Com a sequência de roli Com a Nicole Com a Nicole E se hoje é FDC Uma oferta do modelo D-d-d-d-d-db-d-d-d-db-d Abra a porta com papel O DJ do baile É elíptimo do bem Também não é Dani Eu e minha amiga Feito um vídeo com a sua música Só não lembro qual é Ela é influencer lá do Tik Tok Manda uma mensagem O nome é Nicole, prazer sou Dani lá da cachorrada Talvez você se recorde Cola lá em casa que hoje tudo pode Mas cola cedo bem antes das nove Com as novinha que é abusada, que é pra causa ibope Com suas amigas ela faz tiktok Lá na minha cama ela faz pokpop Toma Nicole 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 E se hoje é FDC Com roupa do motel Adeus Me deixa na tapa do bagão E DJ no piais Aí ele vem do Essa aqui o Mike fez Vai pra todas as novinhas Senta ali me checa Caralho, fica ali me chequinha Senta ali me checa Fica ali me chequinha Senta ali me checa Fica ali me chequinha Se for for educada É pra tu pra tua amiguinha Penta ali, 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 penta ali O que é a fecha?